Então, bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma aula de algoritmos numéricos. E a nossa aula de hoje é mais para a gente, sim, dar uma revisada, ver como que vocês estão com o conteúdo, vendo, ver se vocês têm alguma dificuldade, tanto com o conteúdo em si, quanto com as atividades que a gente tem a seguir, porque nós temos uma lista de exercício, que vocês têm que entregar alguns exercícios dela amanhã, que é a lista de interpolação. E tem o primeiro trabalho de sistemas lineares para entregar na sexta-feira da semana que vem. Então, esse seria um bom momento para tirarmos algumas dúvidas desses conteúdos, caso vocês tenham dúvidas. Se vocês já estiverem com tudo sob controle, aí é tranquilo, né? Aí é belezinha. Mas temos essas duas questões que vale a pena a gente dedicar um pouquinho de tempo para ver se está tudo tranquilo. Primeiro, no que diz respeito à interpolação. Vocês têm alguma questão, alguma dúvida sobre interpolação, que foi o último conteúdo que eu terminei e que tem o exercício para vocês fazerem amanhã, entregarem amanhã. Fazer, tenho certeza que todos já fizeram. Alguma dúvida sobre interpolação? Interpolação, eu considero um assunto bem tranquilo, se comparado com os outros. Porque são dois métodos que a gente trabalhou. A interpolação pela forma de Lagrange e a interpolação pela forma de Newton. São formas que não têm muita complicação, muitos conceitos novos, apesar de ser um método que é bastante utilizado em várias áreas. Nas engenharias, na própria computação é bastante utilizado. Interpolação. E é um método razoavelmente simples, o conceito por trás dele. Por mais que existam alguns métodos de interpolação que sejam mais elaborados, mais complicados, mas que nós não chegamos a estudar. Mas a interpolação em si é um conceito não muito difícil de entender. E, como eu tinha mencionado anteriormente, quando eu estava falando sobre sistemas lineares, tem muitos métodos que, para resolver o método, a gente precisa resolver um sistema linear. E a gente está começando a chegar nesse ponto. Nesse ponto em que, para resolver alguma coisa, a gente precisa resolver um sistema linear. Interpolação ainda não precisa resolver o sistema linear, pelo menos não esses dois métodos que nós vimos. Existem outros métodos de interpolação mais avançados que precisam resolver o sistema linear para ter a resposta dele. Mas esses métodos que nós vimos não recaem em sistemas lineares. Mas os métodos após eles, que nós vamos ver, alguns deles precisam que a gente faça alguma coisa, aí vamos gerar um sistema linear, vai resolver o sistema linear, para obter a resposta do método que seja. Então, por isso que eu falei lá no início, que resolver o sistema linear tem uma importância computacional muito grande, porque muito do tempo de execução computacional, dos programas que a gente vem a desenvolver, eles recaem sobre o sistema linear. Então, se o programa que resolve o sistema linear for bem desenvolvido e for eficiente, o seu programa como um todo vai ganhar em alguma eficiência. Porque muitos problemas, em algum momento, recaem sobre resolver um sistema linear. Então, na interpolação, que os métodos que nós vimos não recaem sobre sistema linear, mas tem outros que sim, a gente precisa identificar um valor intermediário de alguma grandeza, de algum fenômeno, interno a uns pontos já conhecidos sobre aquela grandeza. Então, isso é muito útil, muito utilizado em várias áreas científicas. Por exemplo, quando a gente vai fazer um zoom digital, a gente está justamente querendo descobrir quais são os pontos intermediários que satisfazem o comportamento daquela grandeza, que, no caso, seria uma imagem tirada de uma, sei lá, de alguma paisagem, de algum fenômeno natural, alguma coisa assim. A interpolação pode ser utilizada, nesse caso, no zoom digital. E também é bastante utilizado quando, não só quando a gente vai obter imagem do mundo real, mas também quando a gente vai sintetizar a imagem. Quando, por exemplo, uma imagem gerada por computador, para uma modelagem 3D, você vai renderizar a imagem e você quer que ela fique mais suave, os contornos dos objetos. Então, é muito utilizado também a interpolação para suavizar esses contornos, que, para quem usa jogos de computador ou softwares de renderização, é o anti-aliasing. Aí você pode configurar nas opções que tipo de anti-aliasing você vai utilizar. Se vai ser anti-aliasing 1x, 2x, 3x, spline e assim por diante. E esse 1x, 2x, 3x, spline é o polinômio que você vai utilizar para interpolar. É o grau da interpolação que você está utilizando. Ele não está utilizando a palavra interpolação ali. Mas a ferramenta utilizada para fazer o anti-aliasing, que é o anti-serrilhamento, é para evitar que fique aqueles quadradinhos no canto dos objetos. Então, a técnica que é utilizada para fazer esse anti-serrilhamento é a interpolação. Então, a interpolação é feita para calcular quais seriam os pontos intermediários para a gente não ficar com um pixel gigante quando você dá o zoom na imagem. Quando você se aproxima do objeto, para ele não aparecer o pixel gigante, o que o computador faz é calcular os pontos intermediários daquilo usando a interpolação. Então, a interpolação é uma dessas. E você pode, no caso, nas opções desses softwares, escolher qual grau do polinômio que você vai utilizar. Porque vocês perceberam lá, durante as aulas, que quanto maior for o grau do polinômio, mais conta eu vou ter que fazer. Só que o resultado fica melhor. Só que tem um equilíbrio ali, porque se a quantidade de conta for absurdamente grande, eu não vou conseguir fazer todas as contas no tempo que eu tenho. No tempo, por exemplo, num software desse, entre um frame e outro. Eu tenho que conseguir fazer todas as contas no intervalo de um frame para o outro. Se demorar mais do que isso, eu vou ter um lag. Eu vou pular um frame e aí a minha imagem perde qualidade. Eu vou ganhar em resolução, resolução dimensional, mas eu perco em resolução temporal, porque eu pulo um frame. Então, aí, por isso que existe a opção para cada um, cada usuário, equilibrar para a complexidade dessa conta de acordo com o hardware que ele tem. Se o hardware consegue fazer mais conta, então ele põe um polinômio de grau mais alto e a resolução, tanto espacial quanto temporal, vai ficar boa. Se o hardware dele não é tão bom, aí ele baixa para um ponto de equilíbrio, o grau do polinômio, para que ele consiga ter uma resolução razoável, tanto espacial quanto temporal. Então, a interpolação é bastante utilizada. Mas aí vocês podem pensar, ah, mas professor, é pouquinha conta que faz na interpolação para um computador fazer um computador com placa de vídeo. Sim, sim. Para a quantidade de conta que a gente está fazendo nos nossos exercícios, a gente está calculando um valor. A interpole este ponto. Aí, a gente faz essa conta razoavelmente rápida, a gente gasta alguns minutos, mas um computador gastaria milésimo de segundo para fazer a mesma conta. Sim, só que o computador, ele teria que normalmente fazer a interpolação para vários, se não todos os pixels da tela que ele está renderizando. Então, cada frame, ele vai, vamos supor, renderizar 4K pixels, por linha. Aí, ele vai precisar de, vamos supor, de 20 megapixels para renderizar a tela dele toda. Então, são 20 mil pontos que ele vai ter que interpolar no intervalo de um frame, entre uma tela e a tela seguinte. Então, dá para perceber que não é tão pouca conta assim, porque a gente fez um, ele vai fazer 40 mil. Então, por isso que a eficiência nesse ponto é tão importante, porque isso pode ser a diferença entre a imagem ficar de qualidade ou ficar toda serrilhada, ficar fluida, a tela parecer um filme ou então parecer que está quadro a quadro, porque está pulando o frame. Então, a interpolação é útil nessas questões. Essas são as que são mais próximas de um usuário geral. Quem não utiliza interpolação para a computação científica, entender onde que a interpolação é utilizada. Esses são os casos mais simples e mais direto. Mas na computação científica tem vários outros casos em que a interpolação é utilizada. por exemplo, quando a gente precisa fazer algumas contas que a gente precisa, sei lá, do valor do cálculo trigonométrico e a gente precisa calcular, sei lá, seno, cosseno, tangente de ângulos diferentes, existem várias formas de obter esses valores. Qual é o seno de 37, por exemplo? De 37,16. existem várias formas de obter o valor dessa função trigonométrica. Uma delas é utilizando interpolação. É você utilizar valores conhecidos e interpolar os valores intermediários. Que aí acaba sendo uma troca entre espaço e tempo de processamento. porque eu poderia gerar uma tabela com todos os valores de seno no intervalo de 0,01. Então, o seno de 0,01, seno de 0,02, seno de 0,03 e assim por diante até o 360, que aí é tudo que interessa trigonometricamente. só que essa tabela ia ficar gigante. Aí eu posso falar não quero essa tabela tão grande. Então, eu pego menos ponto, coloco de 0,01 em 0,01 e eu interpolo o que é intermediário. Então, eu economizo em espaço de armazenamento, mas eu vou gastar tempo de processamento em troca disso. Aí vocês vão pensar, mas para que eu vou me preocupar com isso? Imagina que a NASA está mandando uma sonda para Marte e a sonda lá em Marte precisa fazer alguns cálculos para resolver os problemas de navegação dele lá. Como chegar em tal ponto? Qual trajeto ele vai fazer para chegar em tal lugar? O robozinho vai ter que voar com que velocidade de rotação? Ele tem que resolver essas questões por lá. Ele poderia fazer essas contas lá de forma autônoma ou mandar o problema para cá. Aí a NASA aqui pega o supercomputador dela que não tem tanta limitação de espaço tamanho armazenamento e tempo de processamento calcula tudo e manda a resposta para a sonda lá em Marte e aí a sonda faz o movimento de acordo com aquilo. Isso funcionaria se o tempo de comunicação não fosse a mensagem de Marte para cá demorar alguns minutos para chegar o tempo de processamento aqui e mais alguns minutos para chegar lá. E se essa decisão tiver que ser tomada dentro de um minuto por exemplo o helicóptero está indo em direção a um penhasco ou o robozinho o drone dele está indo em direção em penhasco e se ele não decidir em um minuto o que fazer o robozinho cai. Se ele esperar a resposta da NASA acabou porque ele não tem como esperar o tempo suficiente para tomar essa decisão mas se ele conseguir fazer essa conta lá para tomar essa decisão de lá melhor que aí ele não cai no penhasco por exemplo então algumas aplicações necessitam que a gente resolva o problema com os recursos que estão disponíveis ali e às vezes o recurso que está disponível ali não é o ideal por limitações físicas no caso da sonda de Marte é isso você não pode colocar um supercomputador gigante lá porque ele vai ficar pesado sai mais caro você mandar esse computador para Marte e por conta disso o o robozinho tem que ser autônomo para tomar as decisões grande parte das decisões lá à medida que o problema aparece então a gente tem que planejar melhor o que que a gente vai enviar para lá inclusive de dados se a gente vai enviar todos os dados o máximo de dados possível ou se a gente vai fazer uma troca porque a gente não consegue armazenar todos os dados possíveis lá no hardware no computador que a gente tem disponível lá então esses são tipos de problemas que às vezes o usuário geral não percebe não se dá conta mas que são bem comuns na computação científica então por exemplo no caso de sondas espaciais em satélites em órbita muita coisa eles tem que se resolver por conta própria coisas específicas da operação dele mas que ele precisa resolver ele precisa ter os dados e quem planeja quem elabora esses equipamentos tem que pensar em formas dele resolver essas questões de forma autônoma pelo menos dentro daquele escopo tá então a interpolação é um é uma ferramenta né um método que pode ajudar em algumas questões principalmente aí assim é bem comum nesse aspecto de você balancear o custo de armazenamento com o custo de processamento se você já tá chegando no máximo do seu custo de armazenamento e você precisa diminuir o seu custo de armazenamento e você tem uma folga de processamento você pode interpolar usar a interpolação pra diminuir o quanto que você vai armazenar e aumentar um pouquinho o que você vai processar pra equilibrar isso daí de acordo com o hardware que você tem então é bem comum utilizar a interpolação pra isso que aí você perde um pouquinho de precisão porque aí você não vai ter o valor exato você vai ter o valor aproximado mas a gente sabe a gente tá sujeito a erro independente da gente ter o valor exato ou o valor aproximado porque a gente vai fazer contas com esses números então o erro vai aparecer de qualquer forma é só a gente dimensionar o tamanho do nosso erro e isso daí vai ser né vai ser a nossa realidade em qualquer dessas situações então a interpolação é isso ela é comum tanto em aplicações que são diretas pro usuário nesse caso do zoom digital do anti-aliasing que é o anti-serrilhamento quanto em aplicações que são mais distantes do usuário que são nessas questões de dimensionamento do custo de armazenamento contra o custo de processamento pra gente conseguir equilibrar isso de acordo com os recursos que a gente tem à disposição então pra quem vai atuar na área de ciência da computação e que pode acabar atuando no mercado profissional num sistema que tenha esses aspectos sendo levados em consideração é uma ferramenta que pode ser útil pra isso se você for projetar algum sistema que tenha que levar isso em consideração né então e hoje em dia sim é bem por mais que a gente imagine que ah existem cada vez mais computadores mais sistemas computadores são mais poderosos a gente também tem é um crescimento de sistemas mais autônomos sistemas mais independentes né tipo é é internet das coisas né e outras outros sistemas embarcados que aí o sistema ele tem que tomar algumas decisões por conta própria sem depender da comunicação né então isso e esses hardware desses sistemas embarcados eles são hardware muito pequenos que tem que consumir pouca energia porque o aparelho é pequeno o aparelho não acomoda um computador enorme né ele acomoda um computador minúsculo então ele tem limitação de memória limitação de processamento e dependendo alguma limitação de conectividade então às vezes ele tem que fazer algumas coisas de forma independente então partes do software que estão ali dentro ele tem que ser capaz de balancear essas coisas de consumo de memória consumo de processamento para conseguir fazer o desempenho dele de melhor forma possível então existem várias áreas da computação que se preocupam com esse tipo de coisa tá não é só a NASA que se preocupa com isso outras aplicações menores também se preocupam com isso por conta da característica dela né então precisa ter um profissional que entenda desses desses aspectos para saber dimensionar melhor essa situação fazer ele ser melhor aplicado dependendo do que vai ser utilizado aquele hardware ou aquele software tá então a interpolação é bem útil é bem comum né além das áreas de estatística e outras coisas na área de computação ela é bem comum de ser utilizada por mais que no ambiente empresarial né as pessoas abstraem né da utilização de uma técnica como essa porque o problema tá bem distante dessas questões né o problema tá em outro lado é outro tipo de problema que estão tentando resolver tá então a interpolação é bem utilizada pra pra isso alguma dúvida sobre interpolação sobre o que que era pra que que serve alguma coisa assim não tranquilo e e quanto ao ao nosso trabalho o trabalho de implementação de sistemas lineares que é pra vocês fazerem em python estão tendo alguma dificuldade seja no trabalho em si ou seja na utilização do python que aí dependendo de como for na semana que vem eu preparo alguma coisa pra tentar resolver as dúvidas se a gente não conseguir resolver as dúvidas já agora ah beleza eu prefiro que que você mande sim coloque o código fonte lá porque aí eu tenho sei lá uma cópia do do código ali porque se não qualquer alteração que tiver no github de vocês aí altera o que eu tô vendo aqui então eu prefiro que sei lá ou você põe um zip ou se for um arquivo só né se for só um ponto pai bota o ponto pai lá que aí fica mais fácil que aí vocês podem sei lá se vocês se empolgarem em começar a alterar o código de vocês não vai ter problema nenhum pra minha avaliação tá eu vou avaliar o que vocês me entregaram então eu acho melhor ter porque aí fica de forma isolada e vocês podem continuar fazendo por exemplo no próximo trabalho possivelmente eu vou pedir pra vocês fazerem alguma coisa que utiliza a resolução de sistemas lineares então vocês podem meio que continuar usando o mesmo código tipo se vocês estruturaram o código fizeram uma funçãozinha pra resolver o sistema linear o que a gente vai fazer a mais é criar uma outra função que chama a função em algum momento no momento adequado chama a função que resolve o sistema linear então você pode continuar fazendo o mesmo código só expandir ele se vocês assim preferirem então vocês podem ficar à vontade pra alterar ele depois de ter me enviado sem ficar eu não posso enviar esse eu vou ter que criar uma cópia criar um segundo repositório no GitHub com outro projeto pra fazer isso então eu prefiro que me enviem sem problema e mais alguém com alguma mais alguma questão do trabalhito porque é o que nós que nós temos essas nossas aulas síncronas são justamente pra isso pra gente ver as questões mais individuais quem está tendo dúvida quem está tendo dificuldade dificuldade no trabalho esse tipo de coisa porque o conteúdo em si a parte dura da disciplina eu passo nas aulas assíncronas então aqui é pra gente trocar ideia oi 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 com oi quando terminar a aula a gente bate um papo é mais alguma dúvida oi a última questão da lista, deixa eu abri-la aqui aqui, exercício de interpolação deixa eu abrir a da 13.5 você está falando não, é só já achar a interpolação do 25 graus não precisa gerar o polinômio mostrar qual é a expressão do polinômio para depois calcular, não, já pode calcular direto igual em todas as outras não, 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 não está errado não só não é necessário não é obrigatório você me mostrar, esse é o polinômio e esse polinômio aplicado ao 25 graus vai dar isso não precisa, se você calcular direto já para mim já está ótimo por que que eu faço isso? porque para a gente fazendo no papel meio que faz sentido isso de a gente primeiro gerar o polinômio e depois aplicar o polinômio a um valor mas computacionalmente o que faz sentido é a gente calcular a interpolação direto para nos sistemas normalmente a gente tem os pontos eu quero saber o valor em tal lugar tal lugar eu não tenho valor então eu interpolo eu pego aquilo sem calcular o polinômio expressamente explicitamente antes eu já vou calculando direto por isso que essas questões aqui a maioria delas eu peço assim para já gerar o valor interpolado e não gerar o polinômio para depois interpolar mas matematicamente faz sentido computacionalmente é que não faria tanto sentido porque para o computador o polinômio não vai ter utilidade nenhuma porque quando ele terminar de fazer aquele cálculo o polinômio via de regra ele vai jogar fora se ele precisar calcular de novo outro ele vai fazer a conta toda de novo porque os pontos podem mudar então ele sempre calcula tudo de novo então computacionalmente não faz tanto sentido por mais que matematicamente faça algum sentido então falou mais alguma dúvida? não? tá galera então enfim a nossa a nossas aulas síncronas são para isso para tirar dúvida né de exercício de conteúdo de trabalho se vocês não tiverem dúvidas a gente termina a aula por aqui beleza? então tá então terminada a nossa aulinha quem quiser trocar ideia comigo aí depois da aula permaneça na sala que a gente conversa até mais que a gente tinta que a gente tinta para o que a gente tinta Obrigado.